Por isso, somos todos convidados a criar um colo. Essa canção é fácil vocês aprenderem. Vovó, pai, mãe, sabe o que é dar colo? Filho que foi criado em colo, sabe que foi muito bom? Quem cresceu ganhando colo em ombro de pai e mãe, pode falar que pai ouvia, discordava, mas ouvia. Quem aprendeu em casa que dá para discordar sem cair no discordo, dá para pensar diferente sem odiar, provavelmente é um cidadão feliz. O outro fica com raiva quando alguém não concorda com ele e bate para o tapa e para a violência que o outro não pensou igual. Desculpa, mas está precisando de psiquiatra. Está precisando. Não é normal. Temos que nos educar para aceitar o diferente com respeito. Não tem que concordar. Tem que respeitar. E aí é que algumas canções podem ajudar. A parte de vocês é assim. Então, em detalhe, Raham quer dizer que trai nisso. Rahamim, muitos colos. Rahamim. Deus tem um colo para mim. Se quiserem ficar de pé, acho que vai ser bom para fazer o gesto. Rahamim. Deus tem um colo para mim. Deixa eu ouvir vocês. Rahamim. Deus tem um colo para mim. Quem já se sentou o colo de Deus aí, devante a mão. Precisou e deu um jeito, né? Quem já se sentiu pecador e precisou do perdão de Deus, levante a mão. Agora, quem já faz tempo que não peca mais, já virou anjo, mostra as asinhas. Sai voando por aí. Quem não tem pecado, tem um levante a mão. As crianças podem. Ah, tem uma neném ali, essa pode. Agora, gente, tem algumas coisas. Então, essas três próximas canções, é para admitir que temos o que melhorar em nossa vida. Começa com o colo de Deus. É um reggae, quem souber pode parançar que não é pecado. Raham. Rahamim. Vai lá. Vai, balanço. Minuto. Mais uma vez. Mais uma vez. Rahamim. Deus tem um colo para mim. Quero bem. Rahamim. Deus tem um colo para mim. Diz-se o Senhor ao profeta. Vai, lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê- Para mim, Deus tem um colo para mim, disse o Senhor ao profeta, vem buscar, vem procurar conteúdo, vem buscar, vem meditar a palavra, vem buscar, vem buscar a palavra, para mim, Deus tem um colo para mim, Deus tem um colo para mim, disse o Senhor ao profeta, vem orar, vem contemplar a palavra, vem orar, vem que eu daqui te ilumino, vem orar, vem que eu te ilumino, para mim, Deus tem um colo para mim, para mim, Deus tem um colo para mim,